E aí pessoal, beleza? Eu fiz o reparo aqui da Bino Não foi fácil não, hein? Pô, mano Um negócio que me deu uma dor de cabeça Muito difícil de fazer, né? Não sei nem se vai ficar bom, não sei nem se Vai prestar isso aqui Depois quando Vou fazer um teste na barra de sabão aqui Eu só fiz aquele Reparo, alargamento, não toquei Nenhum olho, hein? Não fiz nada Nem poli a Válvula, nada Aí eu vou fazer um teste aqui Esse daqui é a Barra de sabão da Storm Pegou aqui, na segunda barra Aí eu vou fazer desse lado aqui Vou fazer agora e depois Fazer o polimento Fazer outro teste aqui No último teste eu vou falar o que eu fiz nela Aqui dentro, pra consertar Foi a solução mais fácil Que eu achei Mas é complicado, hein? Porque a válvula, ela sobe Não tem nada que... Ó Ela sobe Ela prende o ar aqui embaixo Quando o martelo bate e puxa O ar passa por aqui E dispara o chumbo Só que na furação Ela pega bem ali na... Onde a válvula trava o ar Compre tem aquilo ali Puta que pariu Eu vou Fazer o teste aqui Aí domingo, acho que domingo Eu tenho que preparar Vou mostrar as ferramentas que eu usei Tudo ferramentas simples Como que eu fiz Como que eu fiz o conserto Mas eu não recomendo fazer isso não, hein? É... Destruir a arma Deixa eu... Colocar uma marcação aqui Essa aqui Vai ser a última A gente vai usar o rio aqui Vou colocar o rio aqui E o... Aqui, roda aí Vou fazer rapidão aqui Daqui a pouco eu vou ter que trabalhar Estou desde as... Seis ou sete da manhã Mexendo nesse coche Olha o primeiro tiro Vamos jogar ele É difícil esse trabalho aqui, hein? Isso aqui Se você for fazer em casa Você não tem noção Não é acostumado Você vai perder a arma Agora o segundo tiro com o rifle Agora o meu paquimico Vou tentar tomar correria Eu vou pular aqui o paquimico pra fora Vou tentar pegar lá 2.5 2.5 e meio Mais ou menos Ainda bem que eu dei Já dei que foram mais longe Dois pontos... Quase 2.6 Agora o... O antigo tá aqui Tá aqui que a gente fez aquele dia, né? O que correria, mano? Pô, deu a diferença, hein, mano? Dois Dois pontos com o rifle, né? Aqui Tá meio pesado aqui Tá meio pesado aqui Você tá dando mais, pô? É que agora ele é um 2.8 Ah, tem que abrir pra ver Aí quando eu fizer o teste do polimento Polimento é fácil de fazer na válvula A gente vê aí Faz rapidão alguma coisa aí Polimento, lixadinha na câmera Ali o indicativo não vai precisar fazer, né? Eu acho que não precisa É só mexer naquelas pecinhas e pronto Mas Ficou boa, hein, sochinho? Inclusive, melhorou bastante, hein? Não sei se vocês vão ter paciência Chegar até aqui no final do vídeo Mas eu vou ensinar um Pra você Fazer o teste de Vedação Se Você tá desconfiado que O rim tá ruim Tá enfraquecendo ela Você vai fazer o seguinte Pra fazer o teste de vedação Ou depois que você Conserta, né? Você vai pegar um pano aqui, ó Vai dar um tiro aqui Sem chumbinho Depois Você viu, né? Prestou atenção no pano Chegou Depois Você deixa ela aqui Parada Você deixa ela aí parada Em uns 5 minutos 6 minutos Se ela tiver o mesmo resultado Do pano É porque ela tá Vedando bem É uns 5, 10 minutos Ficou boa, hein? A pistolinha Foi bom que agora Ó Eu embatilho aqui Mira Ativa Não tem trava automática Gostei, hein? Agora me alinei nela, hein? Bom Só que Só que Só que esse serviço Eu não vou fazer mais, não E esse daqui É muito complicado Não vale a pena É muito perigoso Pra você Pra você destruir Essa peça aqui É dois palitos Muito arriscado, né? O risco não compensa Agora se você quiser fazer Depois eu vou explicar O que eu fiz aqui dentro Foi trabalhoso, hein? Beleza? Falou, pessoal Valeu Vou trabalhar daqui Ó Perdi o controle de novo Ok